Pronto, desculpa, eu queria andar. Eu tô fiançando, só. Eu tinha as cartelhas, tudo, hein? Eu tô tentado, porra. Eu tô fiançando, só. Eu tinha as cartelhas, tudo, hein? Ainda não, Zé? É? Pois ela liberou o carro, deve estar... Você anda no carro? É confiança, ó. Você tem as cartelhas, tudo, é? É, você anda conosco pra fora? Pois é, é confiança, né? Ele deu e ela também... É, é isso. Mais valor é confiança, não é? Claro, é mesmo. É, a minha mãe... É, a minha mãe... É, a minha mãe... Se quiser, mas a minha mãe... Tem, é... Com confiança, né, Mestre? É, é, é... Né? É, é... É, é... É, é... É uma fantasia... Né, quer dizer que não... Uma pessoa, né? Nem todos, né? É... O carro é o que a gente quer estar... Não tem que ir mais... Pescar, né? Não sei... Não sei... E essa carteira é por causa dela... É... Eu acho que tá faltando mais, né? Não, não, não... Eu vou tentar tirar a minha de novo, mas eu tô com a falta aberta, né? Isso aí... Mas depois de ver que o problema me aconteceu, no descimento, aí eu... Não sabia que tava...